Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, chegamos na nossa primeira revisão aqui do tópico 1 do edital do Banco do Brasil. Terminamos então todos os assuntos que falavam sobre sistema financeiro nacional e participantes do mercado. Lembrando que o próximo tópico vai ser esse mercado financeiro e seus desdobramentos e assim vai, né? Essas questões que eu coloquei aqui na tela para vocês, pessoal, caíram na última prova do Banco do Brasil, que foi em 2021. E a banca também era a mesma, que é a CIS Grand Hill. Então, com isso, você vai conseguir ter uma noção de como ela estrutura as perguntas, quais são as pegadinhas, né? Eu tenho mais questões ao final de outros tópicos que você também pode treinar, vou estar postando aqui para vocês no canal do YouTube, tá? Mas quem quiser também ter acesso a mais questões, são mais 120 questões só do Banco do Brasil comentadas, está disponível aqui no meu site, Prof. Capriata. Beleza? Bora lá, então, começar a responder. Questão aqui de número 31 na época, no Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Conselho Monetário Nacional, Ministério da Economia, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil ou BNDES. Bom, vamos começar por eliminatória, né? Coisas que você não poderia marcar de jeito nenhum. Quando a gente fala de Sistema Financeiro Nacional, eu estou falando do Sistema do Brasil como um todo, né? Então, você poderia ficar em dúvidas entre o Conselho Monetário ou entre o Banco Central. O restante você não poderia marcar. Ministério da Economia, Banco do Brasil muito menos e muito menos BNDES. BNDES, ele é uma instituição de fomento, ele concede crédito para as empresas nacionais, para elas terem mais competitividade, né? Geralmente, crédito subsidiado e por aí vai. Não tem nada a ver com fiscalizar Sistema Financeiro Nacional. E aí, você pode lembrar, poxa, o William falou que o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro. Sim, ele é um órgão máximo do Sistema Financeiro. Mas o que o Conselho Monetário Nacional faz? Ele, basicamente, é um órgão normativo. Ele dita as normas, dita as regras. Ele não coloca a mão na massa, ele não executa. Então, ele não faz essa fiscalização aqui. Então, por eliminação, nós ficamos aqui com o Banco Central do Brasil. Essa questão, para mim, na época, é uma questão que foi de brinde. Porque, mesmo que a pessoa tivesse pouco conhecimento sobre o assunto, ela conseguia acertar essa daqui, tá? Beleza, agora é essa outra aqui. Aí, não. Realmente, se a pessoa não tivesse estudado, ela não acertava. Vamos lá. Com evidências do enorme descolamento entre as taxas de juros de curto e de longo prazo no Brasil, o texto abaixo reproduz matéria jornalística publicada no início de agosto de 2020, dando conta da enorme incerteza futura associada aos impactos adversos decorrentes da crise pandêmica da Covid-19 sobre a economia brasileira. Primeiro, o que vem a ser descolamento entre taxa de juros de curto prazo e de longo prazo? Os juros de curto prazo, vamos supor, é os juros para daqui a um ano. Então, vamos supor que os juros para daqui a um ano, ele esteja em 7%. Tô chutando, tá, pessoal? Até porque esses valores aqui você não precisa ficar gravando. E os juros de longo prazo, ele está lá em 15%. Então, assim, eu acredito que a expectativa de hoje até o futuro, os juros, vai aumentar, vai mais do que dobrar. Então, tem um descolamento muito grande. Só que aqui, nesse texto, nessa matéria, ele vai mostrar os juros para a gente. Isso aqui foi só para te dar um exemplo. Os juros futuros encerraram os negócios desta segunda-feira em alta firme, afetados por um movimento de maior incorporação de prêmio de risco ao longo da curva termo. Especialmente nos trechos mais longos com vencimento no longo prazo. Então, basicamente, ó, se você fosse fazer um gráfico da curva de juros, você teria assim, ó. Aqui, nós temos os juros. E aqui, nós temos o prazo, que é o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, a curva de juros, ela vai subindo, né? Então, no curto prazo, o juros, ele é menor. Aí, vai aumentando o prazo aqui. O prazo, ele vai ficando cada vez maior. O juros vai o quê? Vai aumentando. Foi isso que ele falou, tá bom? No fim da sessão regular, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro, DI, para janeiro de 2021, passava de 1,87% no ajuste anterior, do dia anterior, para 1,88%. Então, ele subiu, ó, de 1,87%, ele foi para 1,88%. Então, você está com mais risco embutido. O que significa isso? Você tem que pagar mais juros por aquele título, que é esse depósito interfinanceiro. A do DI para janeiro de 2022, ó, essa daqui, ela é de 2021, então, eu sempre gosto de ir circulando, anotando. A do DI para janeiro de 2022, ia de 2,65% para 2,67%. Então, ó, essa é 2022, 2,65%, ela subiu para 2,67%. A do contrato de janeiro de 2023, então, 2023 aqui embaixo, de 3,76%, ela subiu para 3,79%. E a de 2025, saiu de 5,40%, 5,40% para 5,47%. E, por fim, em janeiro de 2027, ela saiu de 6,35% para 6,43%. Ou seja, 2021, 2022, 2023, 2025 e 2027, todos esses anos, tivemos altas nas taxas de juros. Aí, você pode pensar, William, mas não entendi, né? Como assim, os juros em 2022, 2023, 2025 e 2027 subiu? A gente nem chegou em 2027, a gente nem chegou em 2025, porque as pessoas criam expectativas. Se você acredita, por exemplo, que a economia, ela vai ter um processo inflacionário, e para você controlar a inflação, você deve aumentar os juros, você já começa a colocar a sua expectativa de que, olha, no futuro, os juros vão ser maiores do que hoje. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa que a inflação vai subir. E como, nesse caso, o risco está aumentando, lembra sempre do seguinte, quanto maior o risco de qualquer produto, maior vai ser o quê? O retorno. Então, se o prêmio do risco está maior, significa que os retornos, eles estão cada vez maiores. Beleza? Opa, voltando lá. Aí, continuando aqui, então, nesse texto. Para minorar os impactos da crise, a Emenda Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, conhecida como Orçamento de Guerra, instituiu uma diversidade de medidas no âmbito fiscal, ou seja, governo financeiro, e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional, decorrente da pandemia da Covid-19. Dentre as medidas aprovadas, o Banco Central do Brasil ficou autorizado temporariamente a operar com instrumentos de política monetária considerados não convencionais. já anota isso daqui. Instrumento não convencional recebe o nome de quantitative easing. Lembra que os instrumentos convencionais de política monetária, eles são depósito compulsório, redesconto e open market, que eu já expliquei para vocês. E o não convencional, quantitative easing, eu ainda não expliquei para vocês, tem aula específica disso lá na frente, tá? Mas eu já explico nessa questão, você já vai ter uma noção. A medida de política monetária não convencional por parte do Banco Central do Brasil, que poderia ter estimulado a redução das taxas de juros de longo prazo no ano passado, é A. Então, como que eu faria para reduzir essas taxas de juros de longo prazo, que estavam subindo cada vez mais? Redução da taxa de juros básica de curto prazo, ou seja, se o Banco Central reduzir a Selic, você vai conseguir reduzir essas taxas de longo prazo? Não, pessoal, não vai conseguir, por quê? Porque não necessariamente você vai influenciar a expectativa do pessoal lá no futuro em relação a isso. E detalhe, Selic é uma política monetária convencional. Aqui ele está falando a medida de política monetária não convencional, não convencional, tá? Que é o quantitative easing. Venda de títulos públicos e privados no mercado secundário. Vamos lá tentar entender, tá? Vou colocar aqui nesse canto pra você ver o que vai acontecer com juros quando o Banco Central faz a venda de título público. Então, aqui está o Banco Central do Brasil. Ele vai lá e ele vende título público no mercado secundário. Então, ele pode vender pra bancos, ele pode vender lá pra investidores, pessoa física e por aí vai. Se ele está vendendo, ó, venda, título público. O que ele faz? Essas pessoas passam a deter títulos públicos com elas e elas fazem o quê? Elas mandam dinheiro ao Banco Central. Então, o Banco Central, ele passa a ter dinheiro em caixa, então ele está tirando liquidez da economia. Só que quando ele tira liquidez da economia, o que vai acontecer com o preço desses títulos aqui? O preço desses títulos, ele vai cair. E quando o preço cai, o que acontece com os juros desse título? Os juros desse título sobe. Lembra que essa relação, ela é sempre inversamente proporcional. Você ainda não explicou sobre isso, William. Por isso, não estou entendendo 100%. Eu tenho uma aula específica que eu vou explicar ainda a relação de preço unitário de um título com a taxa de juros, tá? Mas aí você vai sempre pensar assim, ó, só pra você entender e matar essa questão nesse momento. Se o Banco Central, ele está vendendo uma coisa, ele vai fazer o quê? Você está vendendo e você começa a derrubar o preço daquela coisa, o preço dela cai. E se o preço cai, pra você comprar aquele produto, você vai exigir uma taxa de juros o quê? Maior. Então, os juros, ele sobe. Então, nesse caso, se o Banco Central faz a venda de título público e privado no mercado secundário, os juros aqui, ele vai subir e não vai reduzir conforme está pedindo o enunciado. Então, a letra B, ela está falsa. Não é isso que a gente quer, tá? E aí, no caso contrário, que é a letra C, ó, quando ele faz a compra de título público, ó, compra de título público federal ou privado, né? E privado, nesse caso. O que que ele faz? Ao invés de ele tirar a liquidez da economia, ele compra o título desse pessoal. E aí, ele faz o quê? Ele dá dinheiro pra economia, a liquidez da economia aumenta. E ele comprando esses títulos, a tendência é que os preços desses títulos, os preços unitários deles, se valorizem. E aí, a pessoa com liquidez, ela faz o quê? Na maior parte das vezes, consome, ela gasta em consumo, né? Motivo transação e não motivo portfólio. Então, a tendência é que faça o quê? Com que os juros dessa economia caia, tá? E política monetária não convencional, que é esse quantitative easing, você vai anotar assim, ó, é a compra, compra de títulos privados pelo Banco Central. Títulos privados pelo Banco Central. O Banco Central, ele pode comprar, por exemplo, títulos hipotecários, títulos, às vezes, que o banco, ele nem tem mais expectativa de receber retorno, ele pode comprar simplesmente pra dar dinheiro pra economia, ele joga liquidez na economia. Então, toda vez que ele compra título público e título privado de bancos, ele faz o quê? Ele injeta dinheiro na economia, coloca liquidez na economia. E aí, com isso, a tendência é que o preço desses produtos aqui subam e os juros, lá no final das contas, faça o quê? Caia. Perfeito? Então, a resposta pra essa questão aqui vai ser a letra C. Questão com nível extremamente complexo, principalmente pra gente que só viu esses tópicos aqui, esse tópico 1, né? Porque eu tenho uma aula que eu vou explicar título público, tenho uma aula que eu vou explicar quantitative easing, que você vai entender melhor. Por enquanto, eu não entrei totalmente em detalhes, pessoal, porque senão eu vou dar aula pra vocês antecipado, e aí vai ser mais 30, 40 minutos de aula aqui, tá? Então, por enquanto, vai fazendo essas anotações, vai pegando essas dicas, esses insights, vai fazendo essa relação preço unitário e juros, risco e retorno, pra vocês já fixando os conteúdos. Faz o desenho aqui da compra, da venda, beleza? Então, assim, questão difícil. Se você não soubesse, era menos uma na sua prova. Então, por isso que eu falo, é importante saber um pouco de tudo, né? Conhecimentos bancários também é muito importante como matéria. Atualidades é, vendas e negociação também é extremamente importante, mas todas as matérias do concurso são importantes. Então, não adianta você focar somente em uma e achar que você vai passar. Você tem que focar em todas, tá? Lembra, é um concurso que pode te dar uma carreira pro resto da sua vida. Você pode crescer dentro do banco, alcançar cargos que você nem imagina. Pode ter um salário bom pro resto da sua vida, né? Benefícios pro resto da sua vida. Então, pessoal, é estudar todo santo dia, foco total, pra conseguir aprovação. Quem aprova em concurso é quem se dedica. Quem tem disciplina consegue se aprovar. Galera, desejo pra vocês ótima continuidade de estudos aí. Tô com vocês. Vamos juntos rumo à aprovação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.